Eu não sei a ideia desse povo não. O povo não gosta de mim, mas aí assiste os meus vídeos. Aí comenta no meu vídeo que me odeia, que deixa eu só te falar uma coisa. Eu não sou cabaré pra agradar quemca, e muito menos Pablo pra agradar como. Era uma vez um navio voador. O pneu estourou. Quantos melões sobraram? Nenhum, porque jacaré não come alface. É o quê? Calma, tá chovendo. Aí tem gente que tá construindo, parece que tá construindo um prédio. E eu tô gripada. Gripada? Eu não tô gripada, porque eu sou uma pessoa que vive gripada. Então, eu vivo gripada. Ah, me foda-se também. Ultimamente eu tô igual a lâmpada. Ultimamente eu tô igual a lâmpada queimada. Nem ligo. É? Que merda. Que piada bosta. Oi gente, tudo bom então? Hoje eu vim aqui pra falar de... Ah, não vai ter broteio hoje não, porque eu tô cansada de ficar pulando. Eu tô... Ah, foda-se também. Antes de começar esse vídeo, eu queria pedir pra vocês deixarem perguntas... Como é que eu posso dizer? Perguntas criativas aí embaixo. Não é pergunta do tipo, ah, onde é que você mora? Ah, qual é a sua idade? Ah, qual é o seu sonho? Não, porque eu não vou responder isso, porque eu já respondi isso nos outros vídeos e eu não vou me responder porque eu cansei. Pergunta que eu vou perguntar, vamos dizer... Deixa eu dar um exemplo. Cospe ou engole? Pergunta desse tipo, tá ligado? As perguntas que eu achar mais criativa eu vou responder num vídeo especial de 100k. Que vai ter outras coisas também. Outras coisas não, é só algumas coisinhas de nada. Deixa tudo aí. Deixa a sua pergunta aí embaixo e vamos pro vídeo. Hoje eu vim trazer um vídeo, um tema de vídeo que eu vi no canal da Carol. Da Caroline Silver. E aí eu resolvi trazer aqui porque eu lembrei... Eu vendo aquele vídeo eu lembrei de uma treta que eu tive na escola. E aí eu vou contar pra vocês aqui. Foi mais ou menos assim. A gente tava na sala de aula, óbvio. Foi na escola. Não, poderia ser no banheiro. Não, mas que briga no banheiro. Não sei. Poderia ser em outro lugar. Mas foi na escola, dentro da sala. Era intervalo. E só tinha poucos alunos na sala. E a maioria tava no corredor, no pátio, na puta que pariu. No quinto, os infernos, foda-se, ninguém liga. E tinham dois meninos. Eles estavam com uma fita grossa. Hum, boiola. Isso soou meio estranho. Grossa, soou meio estranho. Mas tudo bem. Eles estavam com as fitas mais grossas. Aí ficou um do outro lado da sala e outro do lado de cá. E eu tava sentada no meio. Tava sentada na banca, meio quietinha, sem mexer com ninguém. Aí, um esticou a fita e ficou pra lá e pra cá. E o que tava lá atrás... Eu odiava aquele menino que tava lá atrás. Nossa, uma raiva que tinha. Uma raiva que sobe de baixo pra cima e me consome. Eu tinha uma raiva daquele menino. Uma raiva daquele menino. Uma raiva daquele menino. Eu não gostava dele. Ele pegou a fita na maldade e meio que enrolou. Aí bateu numa cabela. Fiquei, pronto, agora que tu morre miserável. Aí eu peguei e se levante. E se levante. E se levante. Você é burro, cara. Foi só isso mesmo que eu tinha pra contar e já acabou. O que eu lembro foi só isso. E o menino apanhou o trem nas costas. Porque eu dei trem no fuderoso nas costas dele. Aí... Ele nunca mais falou comigo. Até saiu da escola. Mas eu creio que o motivo que ele saiu não foi esse. Mas se saiu, foda-se também. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se você não gostou, foda-se. Enfim, se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. E é nóis.